Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê! Se você já é inscrito do canal, meus parabéns, pois o canal é cheio de novidades pra te fazer crescer nesse mundo do crochê, te inspirar, né? E se você ainda não é inscrito, aperta nesse nominho em vermelho que está aqui, ó, debaixo do vídeo, tá? Tá escrito, inscreva-se. Do lado tem um sininho, aperta no sininho, na opção todas. E pronto, você já vai ser inscrito aqui do canal. Agora, vamos lá pro vídeo, né? Então, pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o joguinho de banheiro completo, tá? Esse jogo é o jogo Angelical. Eu quero mostrar todas as peças aqui pra vocês. Ele é super econômico, vamos pesar todas as peças aqui pra gente ter uma noção de quanto gasta, tá? Olha, o passo a passo de todas essas peças já tá aqui no canal. Então, esse é o porta-papel Angelical. Eu usei aqui o cru e o vermelho, tá? Esse verde mesclado. A vídeo-aula dele eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Então, esse é o porta-papel do nosso jogo. Ele acomoda aqui dois, tá bom? E vamos lá, então, pra nossa próxima peça aqui. Esse daqui, ó, é a caixinha acoplada do nosso jogo de banheiro Angelical. Caixa acoplada Angelical. Tô com a mão só, aqui tá mais difícil pra mostrar. Olha, essas aqui são as florzinhas, né, dela. Essa aqui tem uma abertura pra gente tá colocando aí na caixa acoplada. Olha só como que fica. Eu gostei bastante, gente, desse modelo. Ele é muito rápido de fazer. Eu já tô fazendo outro. Eu gostei, olha só. A gente usou esse biquinho aqui, bem fácil. A parte de trás aqui, ó, é bem abertinha pra ficar mais econômico o nosso joguinho. Olha só a parte de trás aqui da caixinha. Tá vendo? Bem abertinha aqui pra ficar bonitinho aí e econômico. Aqui o tapetinho do pé do vaso. Deixa eu ajeitar aqui pra que vocês possam ver melhor. Olha, gente, que resultado lindo. Ele é muito rápido de fazer. As meninas que já fez, já pode deixar aí no comentário aí a sua opinião sobre esse jogo. Eu gostei muito. Eu acho que ele é muito rápido de fazer. Eu comecei um agorinha, gente. Eu já tô aqui, ó, nessa última carreira aqui dele, ó. Faltam três carreirinhas, eu já termino a minha peça. Então, é muito rápido de fazer. E temos aqui a tampa do vaso, tá? Olha a minha tampinha. Desse jeito aqui. Temos a redinha aqui de trás, ó. Que você pode fazer aí conforme o seu ponto. Super econômica, tá vendo? Super econômico esse tapete. Vamos pesar todas as peças pra que vocês possam ver quanto que gostou aqui pra fazer esse jogo inteiro. Então, a tampinha do vaso e o tapetinho, gente. Olha só. Deixa eu pegar mais de longe aqui. Olha o resultado desse tapete. Perfeito. E muito rápido de fazer. Pra quem quiser confeccionar aí só o tapetinho também, né? Fazer passadeira. Ele é muito bom pra acrescentar. É só aumentar as flores, tá? Vocês medem aí quanto que é uma florzinha dessa aqui, ó. Quanto que fica três florzinhas. Aí, vocês fazem a soma do tamanho do tapete de vocês. Com mais a soma das florzinhas pra vocês saberem quantas flores vocês precisam. E não precisa ser ímpar, tá bom? Pode ser par também que dá certinho. Olha aqui como que ficou. Agora, vamos pesar todas as peças. Eu vou colocar todas as peças junto, tá? Olha, já coloquei a tampinha do vaso aqui em cima do tapete. Vou colocar aqui o tapetinho do pé do vaso aqui em cima também. E vou tá colocando aqui, ó. A caixa acoplada. Tá? A caixa acoplada. E o porta-papé. Agora, vamos enrolar ele aqui tudo. Né? Eu vou só enrolar aqui, gente. Ó, as peças pra gente pesar. Pera aí. A minha balança aqui já tá zerada. Eu coloquei uma vasilhinha aqui em cima. E aqui, ó. Já tá todo o rolinho aqui das cinco peças desse jogo. Vamos ver se vai dar certinho pesar aqui pra vocês verem. Tá zerado ali, né? Tá um pouco escuro, gente. Deixa eu virar aqui pro rumo da luz. Deixa eu virar aqui pro rumo da luz. Olha só, pessoal, ó. Aqui tá os nossos tapetes. E olha aqui, ó. 1,67 pro meu ponto, né? 1,167 kg. 1,167 kg. Que eu gastei de material em todo esse jogo, tá? Se você tiver o ponto maior, com certeza você vai gastar um pouco a mais, tá bom? O meu ponto é pequeno. Então, se você tiver o ponto um pouco maior, vai gastar 1,200 kg, 1,300 kg. Dependendo do tamanho do ponto, tá bom? Se você já fez aí, já mediu, já pesou, coloca aí nos comentários pra gente saber, tá bom? Então, obrigado, pessoal, por ter ficado aqui comigo no vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Lembrando que todas as peças estão na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, deixa o joinha aí pra mim no vídeo, tá? Pra você receber todos os vídeos antecipados do canal, é só se tornar membro aqui do canal, tá? Nesse nominho que tá azul, em azul, aí debaixo do vídeo. Se tornar membro, por 2,99 por mês, você recebe todos os vídeos aqui do canal antecipado, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.